Exercício bem feito causa leve desconforto. A primeira atitude para se proteger de problemas causados na atividade física é a auto-observação. Normalmente as pessoas confundem dor com fadiga. O cansaço muscular bom é aquele que aparece durante o exercício, apenas nas últimas repetições. A dor inofensiva pode ser sentida até 48 horas depois da realização do esforço. E não é preocupante quando se manifesta só durante a realização de movimentos cotidianos que envolvem o músculo que foi trabalhado. Mas a partir do momento em que se sentir agulhadas, queimação e a sensação de travação do movimento no ato da execução de um exercício, é melhor parar. Outro sinal de alerta é quando depois do treino a sensação dolorida impede alguma tarefa cotidiana. O exercício físico bem feito gera o aumento do metabolismo e suplementa o corpo com energia extra para outras atividades. Para o ortopedista Roberto Ranzini, especializado em medicina esportiva, não há respeito à dor nas academias. De acordo com o especialista, se todos tivessem cuidado de procurar apoio médico diante de qualquer sinal, muita coisa poderia ser evitada, pois o passar do tempo sempre piora o diagnóstico. A exposição resgata cenas e lugares de São Paulo. Placas, outdoors, luminosos e outros materiais de comunicação visual retirados pelos fiscais e funcionários da prefeitura ressurgem como suporte na exposição que o muralista Eduardo Cobra faz na Galeria Michelangelo até o dia 9 de novembro. Eu iniciei como grafiteiro em São Paulo no ano de 1987. Aí chegou um momento que eu busquei fazer um trabalho que tivesse mais a ver com a cidade de São Paulo. E por intermédio de um amigo da USP, um arquiteto, ele me apresentou alguns livros que contavam a história de São Paulo. E ali eu vi fotos maravilhosas, eu também não conhecia esse material. E aí ele sugeriu que a gente pintasse um mural na Avenida Sumaré. E aí a gente retratou lá uma foto do Porto de Santos de 1920, que foi o primeiro mural desse projeto, intitulado Muro das Memórias. Desde quando eu comecei esse projeto Muro das Memórias, ele atingiu um público totalmente diferente, que eu não imaginava. Jamais pensei que o grafite poderia atingir. E quase que sempre a gente vê na frente dos murais senhores de 60, 70, 80 anos fotografando ali na frente e tal. Então a gente acabou pegando uma outra gama de pessoas que acho que nem olhavam para grafite. A exposição Lei da Cidade que Pinta exibe cerca de 15 trabalhos, em tamanhos e formas diversas, e seu nome é, naturalmente, uma referência à Lei da Cidade Limpa. O título da exposição é realmente sobre isso, é uma reflexão sobre a lei em relação aos trabalhos de arte que são expostos na cidade. Eu sou super favorável a lei, acho que São Paulo realmente tem que ser cuidado nesse sentido. Os trabalhos de arte em São Paulo, de arte pública, e isso também inclui o grafite, estavam super sufocados pela publicidade legal. E eu proponho uma reflexão sobre isso também, porque o grafite é uma arte super importante e interessante para a cidade e não deve ser confundida com publicidade legal. A Galeria Michelangelo fica no Emporio Artístico Michelangelo, a rua Fradique Coutinho, 798 Vila Madalena. Telefones 3815-0993-3813-2577. A entrada é franca, de segundas às sextas, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 22h. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho